Pai Damião, como tratar o mal de Parkinson? O mal de Parkinson, vou falar a visão espiritual, não é? Porque existe a ciência de vocês, a ciência física, médica, não é? Que deve ser sempre acolhida, porque espiritualidade e ciência sempre caminham lado a lado em um casamento muito importante. Na visão espiritual, o Parkinson vem diante de tantos controles, rigidez na vida, principalmente. Às vezes provocados por momentos em que você não teve como controlar dentro daquela rigidez que você empreendia. Então, o seu cérebro existe um descompasso nos comandos neurais e inicia-se uma perda de comandos, sim, de comandos, e vai se alastrando por todo o corpo, inebriando mais zonas cerebrais, Inclusive, espiritualmente, o Parkinson é uma enfermidade de grande aprendizado para quem a detém. Para quem é portador do Parkinson, estar em profundo aprendizado. Do que você precisa deixar seguir na sua vida definitivamente? Principalmente aquelas pessoas que têm, também, associado ao Parkinson, muitas vezes, problemas hepáticos. Quem está com dificuldades no campo hepático, significa que existem mágoas, rancores, raivas, ainda muito guardadas. Oração do perdão, 21 dias, oração do perdão, 21 dias, para limpar o seu fígado energeticamente. Oração do perdão, deixando que a justiça divina seja ali colocada nas vestes de cada um, principalmente do seu algóis. Pessoas que te traíram, pessoas que te prejudicaram. Mas, voltando para o Parkinson, não é, fiz uma observação de sistemas hepáticos. O Parkinson, quem porta estar em profundo tratamento espiritual? Para restabelecer, inclusive, as ordenanças do deixar seguir, do soltar e confiar efetivamente. Porque nem as suas mãos físicas conseguem mais segurar. É deixar soltar e seguir. Observar mais, falar menos. Observar mais, julgar menos. Querer que tudo esteja na mais perfeita ordem da perfeição é muito peso. E os seus músculos, ordenamento físico, não aguentarão. O seu sistema nervoso, que está plasmado em todas as suas vestes corpóreas, não aguenta. Leve para o seu espírito mais sutileza de tranquilidade. Empreenda as suas relações. As vezes, as pessoas levam, tanto a sério, contextos profissionais, ambientes de trabalho, que ficam muito rígidos. Levando também para campos familiares, de amigos. Esquece os outros campos da vida. Mais leveza. Mais leveza. A vida precisa ser vivenciada com paz, tranquilidade e responsabilidade. Dentro das 24 horas, dá-se para fazer muita coisa. Descansar. Socializar. Empreender campos profissionais. de preferência, que sejam do seu agrado. Estar em interlocução com outras pessoas que te amam e que você ama também a essas pessoas. Então, existe toda uma particularidade. Então, o Paxo espiritualmente é trazido para que o Espírito, ele possa se libertar e empreender daquele controle que o corpo estava impedindo que o Espírito cumprisse os seus propósitos. E se a pessoa não entender os recados das necessidades do Espírito, vai sendo colocado na cama, fica acamado ou acamada, para que o Espírito ali possa produzir e ainda mostrar para o outro, ou seja, para o corpo físico, que é necessário confiar e soltar mesmo. E se mesmo assim ainda não for sabido esta lição, vai-se para as colônias espirituais, ainda em sistemas de ordenamentos, mandos, julgamentos, controles exagerados. E é toda uma dificuldade, principalmente quando chega para aceitar o desencarno. Muitas dessas pessoas, às vezes, resistentes ao cumprimento dos seus propósitos, dentro dessa rigidez de controle, passam anos a vivenciar experimentos em seu próprio corpo para poder ter oportunidades, oportunidades. E assim vai se estabelecendo diante dos tremores naturais do sistema nervoso. Até perguntaram como tratar esse tremor do lado esquerdo do corpo. Às vezes, um lado do corpo fica tremendo, né? Sim. O que o Senhor falou. Aconselho para quem está com tremores no corpo, ou em fase iniciática, ou já um pouco mais avançado, você vai empreender a seguinte oração. Posso colocar uma oração? Pode. Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, liberta o meu espírito de toda a intranquilidade, refugiando-me na paz, perseverança e união de vós. Aos anjos e arcanjos entrego o meu ser em totalidade e confio na mais pura presença das asas divinas do eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, assim seja. Então, faz essa oração e vai auxiliar. Faz essa oração diária. De preferência, quando o sol estiver a nascer. Caso você more em um local que o sol... Existem locais nesse planeta que parece que são... que fica à noite e o tempo entende, não é? Se for desta forma, verifique o horário das seis horas de manhã, não é? Para outras pessoas, verifique este horário entre as cinco horas da manhã e seis horas da manhã para fazer essa oração tão simples, singela. Mas que nas colônias, principalmente na colônia de Logos, que é uma colônia que também estou assistindo, na colônia de Logos, nós tratamos muitas pessoas que chegam com ainda sintomas no próprio espírito ainda, reverberando o seu último encarne, com esta oração, como se fosse um mantra. Mas lá na colônia, se faz esta oração repetitivamente por seis vezes. Se repete por seis vezes na colônia. Quem quiser pode repetir por seis vezes, encarnado. Mas se fizer uma vez, também já está valendo. Tantas pessoas infartando agora, tem alguma explicação a isso? Cardíaco. Cardíaco. Desencarne. O desencarne, principalmente das pessoas que estão a ter maus súbitos, não é? Por meio de colapsos no sistema cardíaco, que vocês chamam de... Até jovens. De infarto, não é? Diante deste colapso. É muito importante empreender, caríssimos, como está a alimentação da mente, como está a alimentação do corpo, como está a alimentação da alma. Esses três pilares. Como está a sua alimentação da sua mente, como você tem tratado psicologicamente as suas vestes de necessidades emocionais e sentimentais. Como estão os diálogos, com quem você está a dialogar, o que te incomoda, ou se você está rígido e intranquilo no seu próprio mundo. É algo a ser refletido. Da ordenança, do que está a alimentar o seu corpo, muito importante fazer um balanceamento dos próprios sistemas alimentares. não digo somente comer frutas e legumes, se assim não for a sua realidade, mas buscar balancear toda uma questão química que envolve muitos alimentos. Dá para compreender, filho? Medicamentosos, principalmente caríssimos. O chumbo que é colocado no batom, no sistema cosmético que vocês têm disponível no planeta de vocês. Então, é importante vocês verificarem quanto de substâncias vocês colocam no cabelo, na pele, nos lábios, na unha, no seu estômago, no seu intestino, tantas outras estruturas físicas. Busquem sempre campos diferenciados, caso assim seja possível. E se não for possível, busque, pesquise, empreenda você. Propague essa ideia a você. Mostre campos alternativos, complementares, não sei como se fala, campos diferenciados. E o que está a alimentar o seu espírito? Como está a sua fé? Como está o seu campo de estado de prece? Como está o seu esconder de si, principalmente em campo religioso, espiritual? Como está você, diante de todo esse contexto de guiança espiritual, consigo? Então, três pilares. Caso não seja bem colocado, cada um, em termos de alimentação, podem conduzir para processos de colapso cardíaco, que vocês chamam de infarto. Um, em termos de alimentação, 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 um, em termos de alimentação,